Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mais calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mais calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue! Quero ver, quero ver Não demorou, você vai perder pra começar Que se o papo é rima, camarada, eu tenho que te ensinar Eu faço free sim e faço sem mistério Sou verdadeiro jovem do Brasil, sendo levado a sério Falei de negra ali, cê não entende, não dá trabalho Igual a negra, sabe que eu li pra caralho Mas se é li, sabe que esse cê pivete não é li Mas na sua mente eu tô dando jet, truta Cê não entende, é pra somar Rima que é boi, agora com certeza eu vim pra te explicar Né dando jet, sabe que cê tá em falta Né dando jet, que eu vim pra quebrar sua pauta, otário Aprende a fazer isso, cê não faz Até porque cê não mantém essência racionais O jovem não Brasil não é levado a sério Pena que nessas ideias contra você mesmo você perreca Sabe quando vai ser começado a levar a sério Quando sai da internet e entra em biblioteca Entendeu? E quando estudar, não só chegar aqui nas merda e se falar Até porque MC como você já tá extinto Dá jet na minha mente, se perde no labirinto Tem zero não vai faltar, que já deu pro cê Sinceramente, irmão, você vai retroceder Até porque cê sabe que eu falo que eu sou direito Cantava paz antiga dentro ali, só que essas porra não deu efeito Por isso eu faço diferente, mano, sou sujeito homem Minha primeira atitude pra levar a sério começa no microfone Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Big Mike 1 a 0 Big Mike Recomece o filho Epa, todo mundo com a mão pra cima, família Vamos lá, família Esse beat aí é da hora, ladrão Vai Vou fazendo rap, te picotando aos poucos Mostrando como ser o mais mastro e hostil Cê falou que não é levado a sério Não é levado a sério pela velha guarda civil Segue, cê me entende, não se vê Porque bate de frente e você vai retroceder Eu sou levado a sério, por isso vou reclamar Em todo lugar que eu vou, eu tenho o direito de me expressar E não questão de ser um padronizado Por isso, mano, agora você vai sair quebrado Infelizmente, tudo que eu faço é te atacar O que cê não conseguiu fazer é só solto blá 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 Por isso que eu te falo, eu vou te emplacar Se fosse carro mesmo, ia ser um blá blá car Melhor falar de novo, cê sabe, sou verdadeiro Quem sabe cê não dá sorte de levar isso aqui pro terceiro E aê Salvador Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Tudo bem Cê falou de biblioteca é o pretexto E eu já tinha citado favela, vive e sigo no contexto Fala de biblioteca, a que ponto chegamos Nos dão armas e drogas e reclamam que atiramos Aê, cê não entende que essa que é a sessão Eu poderia até ter tido um pouco de educação Deu pra eu estudar, eu tava trabalhando O que eu aprendi não foi lendo, eu aprendi passando Isso você nunca vai entender Até porque cê sabe que eu sigo pra quê Queria estudar, deixa só eu somar O ensino que nos dão é só copiar e colar Mas deixa eu te falar, pelo amor E se o ensino está ruim, não é culpa do educador Até porque falar de biblioteca, cê tá moscando, menino Do que adianta, só vai pra escola pra ficar dormindo Terceiro! 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 Ter Que tá aqui frio, mas não é velha doida Escutei beca na parada Foda-se as formas, cê trogranda Que só cê troagrada Demorou, eu faço a rima Tá ligado que eu faço o rap E te chuto pros confins Se tô até o quadro do BK Só não esqueça que boas molduras Não salvam quadros ruins Demorou Num salvado os quadros ruins Mas sabe, camarada Que eu não vou falar de quadro Mas aonde eu vim Sempre foi sim, porque a boa postura Nunca me salvou do enquadro Por isso que eu falo Demorou, até porque cê sabe Mano, que eu falo que cê despele Também nunca me salvou e os cara Me enquadrou, atiram no escuro E eu falo de tom de pele Mas aí, entendi que Eles te enquadrou, mas sabe Camarada, que comigo cê não pode Só que na minha frente Aqui cê gaguejou, se cê gaguejar Com eles, no futuro cê se fode Não se fode Eu analiso Eu gaguejo porque é rap, irmão Isso daqui é arte de improviso Até porque cê sabe eu sou cruel Fazer o que? Não gravo ou fico meia hora Decorando as suas no papel Num decorei, sabe né, camarada Que com certeza nessa rima Que eu te escoro É que eu tenho tipo O som da improvisada Tipo emicida Sou tão foda Eles juram que eu decoro Demorou Não proceder Só que pega a visão Emicida Você é você Eu digo que cê decoro Cê sabe que essa é demência Porque tudo que eu falo Tem paternidade e potência Tá, tudo bem Infelizmente acabou, família Vamos lá, vamos lá Ele me olhou Ele foi mal mesmo Barulho Para as rimas do Salvador Big Mike Bom, bom, mano Tá foda, né Grita pra um só, beleza Mano, e com força Galera, vamos participar da votação Aí, todo mundo ouviu, né Então é possível, cara Cê não ouvir essas rimas Vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Big Mike Deu Big Mike, família Quer a mão? Vamos para o Salvador Quem gostou das rimas do Salvador? É isso mesmo Satisfação, família Vamos para o Big Mike Quem gostou das rimas do Big Mike? É isso mesmo Deu Big Mike, família É nóis, tamo junto, né Não desculpa